Aê! Eu gostei do meu vídeo! Vou deixar ela cantar pra vocês já vermelhos. Agora aguenta, tá? Agora aguenta, tá? Já te falei que eu tô travada, que eu tô muito dada. Já te falei que eu tô travada, que eu tô muito dada. Já sei o que você já não paga, que eu tô descontrolada. Já tá na hora de fazer, já sei o que eu tô travada. Agora aguenta, tá? Aê! 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 Ai eu tenho tempo com raiva, ai eu tenho tempo com raiva, ai eu tenho tempo com raiva, só faço um desobreza. Agora é boeta, tá? Agora é boeta, tá? Já te falei que eu sou tassada, que eu sou muito tarada. Eu sou tassada, que eu sou tassada, que eu sou tassada.